Música E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje é muito top, porque vai ser um deck somente de lendárias Vai ser 3 batalhas, porra, fodástica com esse deck, galera Então vamos ao que interessa, vamos ao deck lendário Então galera, chegamos aqui na arena aqui, repara que o camarada lá é nível 9 E o Mariana aqui do meu clã aqui, que tem todas as lendárias, é nível 10 Vamos ver como vai ser o desenrolar Ele brotou, o cara jogou a bola de fogo lá Mandou o chorinho, vamos que vamos Vamos ver qual vai desenrolar aí, ó Estão se estudando Essa batalha vai ser épica, malandro Jogou aqui o monstrão voador, malandro Olha isso, como ele vai devagarosamente Olha a sombra dele, brotou Spark nível 2 O cara já brotou o chorinho Mago de gelo nível 2, cara, a carta dele está muito top, cara Ignorou o gigante do cara, ó, já veio com a princesa por trás Show O cara jogou a flecha, levou a princesa dele E lá ele jogou o gigante, lá no gigante, jogou os goblins em... Da faquinha, né Olha lá a torre do camarada como já ficou Já era, já levou uma torre lá, fácil Pô, o cara ficou uma torre do ar Jogou o mineiro lá em cima, olha isso, ó Top demais, ignorou aqui a torre dele aqui Deixou de lado aqui a torre Os bárbaros nível 9, né Agora jogou o maguinho pra poder ajudar ali Cara, o mago de gelo é muito top, cara Quero muito essa carta Mas isso aí, vamos que vamos Olha esse prejuízo que ele já deu no camarada lá em cima Show Maguinho tá indo tranquilamente Ele tá esperando o LX, ele encheu Não esperou não, ele já jogou o... O monstrão lá, o Spark Já focou no gigante do camarada lá Ele jogou os goblins ali Destruiu o Spark, o cara veio com a flecha Olha isso, ele deu um choquezinho Ih, rapaz, a flecha não derruba Do camarada não derruba a princesa dele não Olha isso Então, show Vamos ver como vai ficar aí Eu consegui o defender bem ali As duas torres dele tomam umas porradas maneiras Jogou o mineiro lá em cima Olha isso, ó Camarada jogou os bárbaros pra poder defender Show Conseguiu defender O mago de gelo e o princesa junto E do lado de lá o camarada jogou o gigante nível 7 O gigante do cara tá bem upado, tá top E aqui embaixo ele jogou o Spark Olha a explosão que vai fazer no gigante dele Olha isso, caraca, top demais Jogou o mineiro lá O cara jogou a arqueirinha pra poder defender Top Show A batalha tá indo tranquilamente ali O cara tá perdidaço ali Não consegue Sabe por onde atacar O cara tá atacando de todos os lados ali Pra ver o que acontece Jogou a flecha lá Não leva a arqueirinha Jogou os dois monstrão lá junto O malandro Dois Sparks juntos Vamos ver o que vai acontecer Ih, os Goblinzinhos levou os dois Jogou o choque As arqueirinhas lá Levou eles Top demais O maluco também é bom Consegue defender legal Só que tá muito apelão Esse deck é muito apelão Acabou a partida Show, Mariano Galera Vamos pro próximo Chegamos na arena Olha isso Ele é level 10 O camarada lá em cima é level 9 Vamos ver aí Qual vai ser o desenrolar aí Vamos ver o que acontece Vamos ver Ele já chamou o elixir ali Vamos ver onde ele vai jogar o elixir Jogou aqui na direita Aqui, top Camarada lá em cima Já soltou o porquinho dele O corredor E ele jogou o mago de gelo Junto com a princesa Ele coladinha ali Bola de fogo Destrói tudo junto A princesa podia ter jogado Um pouquinho mais distante Mas top Vamos lá Vamos ver qual vai ser o desenrolar aí Que é mago nível 2 Galera Show Deu uma porradinha na torre Do camarada lá E agora Aquele Jogou o lava Vamos ver qual vai ser o desenrolar E o camarada jogou Gigante real E jogou o spark aqui E agora Vamos ver o que ele vai fazer Jogou os goblins ali Para poder ajudar Já era Caraca Levou muito rápido Malandro Vamos ver agora Brotou o mago de gelo ali Vamos ver o que vai acontecer Ih malandro Já focou Ih destruiu Bonito ali Jogou Os barbaros Jogou o choque Será que leva Olha a torre do inimigo lá Tomando bastante porrada Jogou aqui atrás Daqui a princesa Show malandro Já era 1x0 Jogou Mineiro lá Será que o cara vai desistir Acho que o cara vai desistir Não vai aguentar a pressão não Olha isso galera O cara Porra Top Demais O camarada viu Ah não vou nem tentar Não vou deixar Vamos para o próximo Então olha isso galera Vamos ver qual vai ser a destruição agora Ou se o camarada lá consegue defender bem E cai para cima Vamos ver aí qual vai ser o desenrolar Olha isso Repara que ele está sem o elixir dele Vamos ver Jogou a princesa aqui atrás Aqui ó Show O cara já veio com a flecha ali Já era Já levou a princesa dele Ele jogou um mineiro lá Olha lá Já focou na torre O camarada jogou o mago Top Aquele maguinho lá é fodástico E olha isso O príncipe já destruiu A Aquele Goblinzinho E ele veio com a princesa E com o mago de gelo Caraca Muito top O deck é muito leve Malandro Muito levinho esse deck aí Dá para defender muito bem Vamos ver agora Com o mago de gelo né Que o veneno já destruiu a princesa Jogou lá de novo O mineiro Vamos ver qual vai ser o desenrolar né O camarada está vindo com aquela estratégia lá de P.E.K.K.A. com os dois príncipes Top demais Malandro Aquele príncipe ali das trevas ali é foda Ele dá dano em área Ele é muito apelão Então vamos lá Está show Praticamente empatado né O camarada lá em cima está com um pouquinho Um pouquinho só de vantagem né Ele brotou aqui o pote de elixir Vamos ver qual vai ser o desenrolar agora O camarada lá em cima jogou P.E.K.A. nível 4 É o cão chupando manga Ela é foda Muito forte E aqui ele jogou o Spark Vamos ver Duelo de P.E.K.K.A. com o Spark Vamos ver qual vai ser o desenrolar Olha isso Já brotou o mago de gelo aqui E o mago de gelo vai Ih moleque Olha lá como vai levar a P.E.K.K.A. Show Show demais aqui Ele já brotou o mineiro dele do lado da esquerda Para poder ajudar né Caraca Malandro E o camarada jogou o veneno Top O cara está indo bem para a caraca Vamos ver qual vai ser o desenrolar Jogou lá Ih já era Focou na torre Será que vai? Princesa Mago de gelo Show 1x0 Caraca Esse Spark É um monstro Malandro Caraca Ele é muito top Jogou os gols O cara jogou o mago de gelo lá atrás E agora foi lá no final Lá em cima Na torre principal Com o mineiro Vamos ver qual vai ser o desenrolar Será que vai? Ih moleque Conseguiu De caraca Não destruiu Show Jogou Brotou mais um Spark Brotou a princesa Olha isso A P.E.K.K.A. Deu-lhe um porradão na P.E.K.K.A. Show Vamos ver agora Ih Com o par de duelo de Goblin Será que a P.E.K.K.A. Vai levar? A P.E.K.K.A. É muito lenta Vamos ver Ih deixou a P.E.K.K.A. Com um pouquinho só de vida Jogou o mago aqui atrás Que o mago é foda Jogou lá de novo O mineiro lá em cima E vamos ver Ele está defendendo lá Defendeu bonito lá Agora veio com o mago Jogou o lava Jogou o monstro voador E do lado de cá Ele largou Abandonou ali Vamos ver Qual vai ser o desenrolar A princesa focou Lava Oito segundos Sete O jogo está empatado Top demais Brotou o mineiro aqui Moleque Três coroa Fodásco Nem deu tempo Do cara atacar aqui Se ele não destrói O camarada destruir aqui Ia complicar Mas galera O deck é espetacular Cara Essas cartas lendárias São o máximo Mariano Mandou bem pra caraca Então galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com seus amigos Valeu Se não for inscrito Se inscreva Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 I know the reason she stayed I know the reason she's so far away